E aí players, tudo bem? Esse vídeo é um experimento, justamente porque é um conteúdo totalmente diferente do que eu trago aqui. Mas Five Nights at Freddy's é uma franquia que eu gosto bastante. Se vocês gostarem, eu ia amar trazer eu jogando os jogos e as fangames também. Não só isso, como trazer análises ou reviews. Agora, se vocês não gostarem, a gente finge que esse vídeo é um delírio coletivo e nunca aconteceu. Então fiquem com o vídeo de mim jogando as 5 noites do primeiro jogo. Não esquece de dar o like, de comentar, que ajuda bastante. Beijos. Ai mouse, funciona, pelo amor de Deus. New game. Freddy... Isso, quebra o microfone, querido. Cala a boca. Ok, eu não lembrava disso. Mano, que batida foi essa? Três da manhã e nada ainda. Putz! Tá, achei que aqui... Ai, mexeu. Ai, achei que foi pra cozinha. Chegando aqui. Ai, o Bani se mexeu também. Ai, ai, ai. 5 da manhã, 5 da manhã. Eu não acredito que eu já tô ficando nervoso já na primeira noite já. Tá, o Bani tá aqui. Ah, porra. Dá 6 logo, por favor. Ah! Cacita, que susto que eu levei. Ih! Noite 2, beleza. Ai, achei que já saiu. Cala a boca. Ninguém liga pro cara do telefone. Eu não posso ficar parado. Mexe, mexe. Mexe, 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 dona. Mano, como assim? A Chica já se mexeu. Cadê a Chica? Cadê a Chica? Ah, tá na cozinha. Ai, eu adoro apertar esse barulho. Nossa, o Bani já tá aqui, já. Nossa, o Bani já tá colando aqui na minha porta, já. Natasha, boa noite, Natasha. Fecha, pelo amor de Deus. Tá, beleza. De novo? Mano, eu levo susto toda vez. 6 da manhã, por favor. Dá 6, dá 6, dá 6. A melhor hora do dia. Bora. Terceira noite. Vamos nós. A Chica já saiu. Cala a boca. Nossa, a Chica já tá na cozinha. Nossa, o Fox já tá quase ali. Meu Deus do céu. E é meia noite ainda. Fecha. Gente, por que essa música de circo? Não precisa, sabe? Necessário. Ai, senhor, anda. Essas horas que não passa. Parece eu no meu trabalho. Mano, ficou quieto. Parece que de repente... Tá. 50% 13 da manhã. Não sei onde tá a Chica, não me interessa. Desde que ela não esteja na minha porta, tá ótimo. Ai. Ai, ai, ai. Ai, o Fred se mexeu. Puta que pariu. O Fred se mexeu na noite 3. Eu tô muito lascado. Vai. Obrigado. O Fred se mexeu. Mano, toda vez que o Fred dá risada É o Fred se mexendo Mano Cadê o Fred? Ai Ai meu Deus, o Fred sumiu das câmeras Cadê o Fred? Ai ai, ai ai Tá doendo já Cadê o Fred? Meu Deus do céu O pior é você não saber onde ele tá Essa é a pior coisa Ai, seis da manhã Glória, senhor Noite 4 Vai começar daquele jeito Cala a boca Mano, tá ligado que é essa noite Que o Fred começa a ficar bem mais movimentado Sendo que na noite 3 ele já começou Tá Tranquilo, deixa eu me acalmar Mano, tá muito calmo Por meu gosto Olha isso O Fox nem saiu ainda Tá muito calmo Fecha Foi só Foi só abrir a boca, né Mano, geralmente é o Bonnie que é o carente Mas Nas noites tá vindo mais o A Chica, velho Ai Eu vi alguém correndo Puta que pariu Mano, eu ouvi um barulho de alguém correndo Que susto que eu levei O Chica é o Fox Eu fico mexendo assim porque eu tô ligado que Se eu não me engano Conforme quanto mais tu se mexe Mais o Fox demora pra sair Eu lembro que eu zerei a Castronautia assim Para, eu tô ouvindo uns barulhos Ai, se mexeram Ai, 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 ai O que você mexeu? Tá O Fred tá na cozinha Tá Deixa o Fred cantar lá Ai, Chica Sai daí Obrigado Ai, ai Tá ficando nervoso já Ai Ai, quinta noite Agora que a putaria começa Nossa, já se mexeram Já tudo Ai, caralho Muta Muta Obrigado Olha, olha Nossa, o Fred tá se mexendo muito Mano, não é de luz da manhã ainda Ai, eu já tô com 70% Mano, sabe o que é o pior? É o Fred dando essas risadas Dá uma agonia Ai, ele tá aqui Puta que pariu Ai Fred sumiu Vai, Fred Mano O Frederico não quer sair E o Bonnie também não quer Ai Mano, se eu for conseguir Vai ser muita Na cagada Eu vou ficar parado Eu vou ficar me mexendo Vou levar um pouquinho pra esquerda O Fred e o Azar Ai Eu não vou olhar pro Fred Eu vou levar susto Quer ver? Se preparem Tô lhe vendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Ai, eu vou levar de pra esquerda do outro pecado Vela até o... Ah, não Ah, não Vai vir o Fox Prepare Vou ficar surto Eu vou levar susto Ai Já morri de novo Com a Chica De novo Agora pro Bonnie Vai, Bonnie Me mata Ai, meu Deus Cinco da manhã Não, minha teria Já tá errado Acho que tá eu Saiu Ai, meu Deus Cinco da manhã Será que vai? Ai, meu Deus Cinco da manhã Gente Cinco da manhã Cinco da manhã Meu Deus Essa última hora tá Meu Deus do céu Mano, eu tô suando Ai Ai, ai É Fox Eu já nem sei mais O que eu tô falando Saiu? Ai, meu Deus Ai, dois por cento de bateria Puta que pariu Consegui Meu Deus do céu Como eu tava suando Nossa Senhora E depois de várias tentativas Te vejo na próxima semana Nunca mais Sexta noite Eu não vou jogar Porque esse vídeo aqui é um experimento Se esse vídeo aí bem Eu trago a sexta noite e a sétima E consequentemente eu posso fazer uma série Trazendo vários jogos de Five Nights at Freddy's E também fangames Mas isso vai depender de como vai o feedback Não esquece de se inscrever De dar like Comentar também Que ajuda bastante E também clica em um desses dois vídeos aqui Que vai estar aparecendo aqui na tela Isso também me ajuda bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra vocês Tchau 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 Obrigado.